FIFACOINSCOMPRAR.COM Compre coins por um ótimo preço e forme um timaço de alto nível no seu Ultimate Team. Use o código CDB e ganhe 5% de desconto. Link na descrição. O que define um manager de sucesso? Sorte? Não. Trabalho, foco, determinação, inteligência. E o timaço nas mãos também ajuda, né? Já marcamos a história de um país e agora o mundo é o nosso objetivo. E trabalhando com humildade, muralhas devem aparecer. Mas ao derrubá-las, a recompensa será ainda maior. Canal dos Boleiros Games apresenta... Modo Carreira. FIFA 15. A saga. O amarelo irá tomar conta da Europa. Fala aí pessoal, beleza? Canal dos Boleiros Games na área. Eu sou o Oziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Em mais um episódio da nossa saga aqui no Borussia Dortmund no modo carreira manager. Aí você deve estar se perguntando. Olha cara, o cara é retardado. Ele usa cap aí dentro do quarto, cara. Dentro do quarto. É porque eu sou meio retardado, tô usando cap? Também. Esse cap aqui é patrocinado pelo patrocinador. É patrocinado pelo patrocinador. Pelo patrocinador do Borussia. Olha aí, cara. Olha aí, cara. Eu tenho um cap do Borussia. E você não. Então vamos nessa, cara. Vamos nessa. No pique, na agilidade. Porque já tem jogo da Copa da Alemanha, cara. Vamos enfrentar o Reta Berlim jogando em casa pela Copa da Alemanha. Ou seja, vocês sabem como é Copa da Alemanha, né? Jogo de mata-mata. Tem que vencer. Então vamos pra cima dos caras. Porque a gente precisa da vitória. Vamos pro título a meia. Vou nem mexer em nada. E vamos pro jogo, pessoal. Muito bem, pessoas. Estamos aqui no Signal Iduna. Parque para Borussia Dortmund e Reta Berlim. Em um jogo importantíssimo pras nossas pretensões, né, cara? A gente precisa passar por esse adversário difícil. Time bom da primeira divisão aqui na Copa pra seguirmos firmes. Vai autorizar o juiz. Começa o jogo. Bola rolando. Já sai com a bola. O Reta Berlim. Vamos que vamos. Em busca da vitória, pessoas. Levantamento na área. O toque de cabeça do Stoker vai pra fora. Bem, pessoal. A gente tem que mudar, mas não os jogadores. Acho que a gente tem que mudar mais a postura. Por isso eu vou manter o mesmo time. Mas vamos tentar atacar mais e manter essa bola no ataque, cara. Não assim, porque eu já perdi, né? Stoker fez o giro. Já tá na área. Tocou mais atrás. Se gerente. Olha o perigo, hein? Aí é que mora o perigo. Vai pra fora. Vai pra fora. Por enquanto tá do mesmo jeito do primeiro tempo, cara. Só vai dando reto. Olha o cagal. Ele não tá bem no jogo. Vamos ver se ele inventa alguma coisa agora. Começou a jogada aqui. Vidal pra Balotelli bater pro gol. E é por isso, pessoal. É por isso que é bom ter jogador decisivo, cara. Armamos uma jogada certa. E o Balotelli não perdoou. Botou no forno das redes. E abre o placar para o Borussia Dortmund. Gol do Borussia. Começou com o Kagawa, né? O Kagawa tá fazendo uma péssima partida. Mas iniciou a jogada. A bola veio. E o Balotelli não despede sol. Tá lá, pessoal. Já estamos, por enquanto, classificados. E o Balotelli vai ter uma bola. Vai ser difícil. Cuidado. O Balotelli cavadinha pro Kagawa na área. Ha, ha, garoto. Gol do Borussia. Kagawa, rapaz. Eu critiquei, mas tava certo, cara. Tinha que jogar mais. E ele me atendeu. Fez o gol aí. Uma bela bola metida pelo Balotelli por cima. E o Kagawa não perdoou. Tocou na saída do goleiro. 2x0, pessoal. Vai chegando um toque de bola muito bom aí. Olha o chute. Weidenfeller. A gente tomou mais aí o controle da partida. Fichek. Olha só. Olha só o espação aqui que tá abrindo a equipe deles, cara. Thiago. Se acertar é boa, hein? Vamos ver se ele dribla. Deu dribla. E o toque na frente pro Thiago. Caramba, Thiago. Embarcou a bola pro Thiago. Hum, essa bola passou. Não era pra ter passado, cara. Vem cruzamento. Quase, quase só um gol contra aí, velho. Conseguiu o cruzamento. Mas o Rúmeus tava lá pra garantir o 2x0 no placar, pessoal. Vitória do Borussia Dortmund jogando em casa. Resultado muito importante, como eu falei pra vocês no início do vídeo, ok? Vamos ver quem foi o melhor da partida? A Arturo Vidal. Ele que deu uma assistência aí para gol. É, gol do... Acho que foi do Balotelli, né? Enfim, pessoal. A gente teve aí o primeiro tempo muito mal. Mas no segundo tempo a gente se recuperou. E mostramos autoridade. Apesar de não termos mais finalizações, nem mais posse de bola. A gente conseguiu tomar um controle bem maior do jogo. Devido a essa vitória da gente, que nós passamos de fase. Teve uma pequena mudança aqui na tabela. E nós ganhamos 125 mil euros, cara. Mas vamos ficar ricos, cara. Vamos ficar ricos. Vamos jogar em casa, meu Deus, cara. Meu Deus. Nós vamos jogar na neve, velho. É meio tenso, hein? Mas vamos lá, cara. Vamos lá. Tem que encarar aí em qualquer situação de jogo. Mando do céu. O Weidenfeller já tá com overall 88. A gente chegou aqui e ele tava com 84, cara. E é que o goleiro tem o quê? 35 anos, mano. Nunca vi um jogador velho assim evoluir tanto. Contratem o Weidenfeller. O cara evolui. Assim vai ficar nosso time, pessoal. Balotelli, Giovanni dos Santos, Blasch, Skowski, Rois, Thiago e Vidal, Subotit, Búrgios, Diego Alves, Pichek e Ricardo Rodrigues. Beleza, galera. Estamos no SIGNAB DUNA PARC. Mais um jogo em casa para o Confronto de Borussias. Pode ser até o título do vídeo, né? O Confronto de Borussias. A gente vai enfrentar a equipe do Borussia Mönchengladbach pelo campeonato alemão, a Bundesliga. Olha a polêmica, cara. Kagawa no banco. Reclamei um pouco dele no jogo passado, mas calma. É só por causa do rodízio mesmo, beleza? Vamos pro jogo. Meu Deus, cara. O uniforme dos caras ainda é branco, velho. E a bola é branca, né? Então a tendência é que a gente tenha muita confusão nesse jogo hoje. Muita mesmo. Não é pouca, não. Mas vamos lá. Começa a partida. Ih, rapaz. Olha a chegada do Mönchengladbach. A batida vai pra fora. Diego Alves até estava na bola, mas foi com perigo a finalização. Partiu, ó. Ele aqui é capaz de desequilibrar, hein, cara? Está meio sumido ultimamente. Mas de repente... De repente foi uma bola assim pra ele na cara do gol. E ele não perdoa. Gol do Borussia. Está lá, né, cara? Está lá. Eu não sei porque automaticamente o Royce fez a comemoração aí. Assim, não sei se ele já jogou no Mönchengladbach. Beleza, pessoal. Abrimos o placar. Foi só falar que o cara apareceu. Fez uma movimentação de atacante, o Royce, e marcou o gol que abre o placar pra gente. Vamos nessa. Tem bola na... Ai, ai, ai. Bateu pra trás. Ninguém chegou na marcação e ele finalizou pra fora. Nossa, a bola sobrou. Ah, cara. Não acredito. Não creio, mano. Nem sequer eu mandei o Subotit dar o bote, cara. Mas se bem que naquela posição, velho, era quase gol, né, mano? Estava debaixo das traves ali. Mas enfim, a gente podia ter evitado esse pênalti, cara. Vamos ver. No gol está Diego Alves. Diego Alves é muito bichão mesmo pegando pênalti. É pegador de pênalti, cara. Vamos ver. Viu aquela desequilibrada. Vai bater. Diego Alves pra um lado, bola pro outro. Um a um. Empatou o Borussia Mönchengladen, galera. Autoriza o árbitro, bola rolando. É manter o mesmo ritmo e evitar dar o gol, cara. Que a gente consegue. O Marquito já deixou no chão. Está na área. Invadiu o Reus. Vai prosseguir lá pro gol. Oh, isso. Isso é Marco Reus. Golaço. Gol do Borussia Dortmund. Ele disse, pô, ninguém está fazendo nada. Vou resolver sozinho de novo, né, cara. Invadiu a área, levou dois e bateu. Travado aí com o zagueiro, praticamente. Mas foi mais rápido e a bola morreu no fundo das redes. Vamos pra frente do placar de novo. Dois a um pro Borussia Dortmund. Ai, ai, ai. A bola vai chegando. A questão é que quando chega aí na intermediária, não dá pra entender nada do que está acontecendo, cara. Olha isso. Olha isso. Meu Deus, cara. Além de eu estar meio perdido aqui, que eu não estou entendendo o que é bom, o que é jogador, os outros jogadores ainda fazem essas lambanzas na marcação, cara. Boa tabelinha. A bola vem com o Bartzkovic na entrada da área. Fez o giro, tocou mais atrás. Giovanni dos Santos na trave. Boa, boa, boa. Abriu aqui pro Balotelli. Na entrada da área, cortou o primeiro fuzil. Oh! E não perdoa. Mário, bala, gol. Tá lá dentro pra mudar o Borussia na frente. O Borussia Dortmund. São dois Borussia, né? Na frente de novo, cara. Belo corte pra cima da marcação. E olha o rojão que ele solta de pé na direita. Não tinha nem o que o goleiro fazer, mano. Um ângulo. É, não foi o ângulo. Mas foi bem chutado. Tá lá, galera. Três a dois. Vamos ver se a gente passa na frente e não deixa eles empatarem agora, né? Não. Ai, ai, ai. Olha os caras chegando de novo. A história vai se repetindo, cara. Mano, o que acontece com o time da gente? Olha aí. Dois zagueiros no mundo. E ninguém, cara. Ninguém acompanha. Meu Deus, velho. Um a zero, eles empatam. Dois a um, eles empatam. Três a dois, eles empatam, mano. Boa, bala do Thiago. Embaixo das pernas. Daí do Thiago. Bola na frente. Giovani, que golaço, que golaço, que golaço. Meu Deus do céu, mano. Que gol lindo, velho. A jogada do Thiago passa por debaixo das pernas. Daí o bala do Thiago devolve. Ele já pega de primeiro pro Giovani, que briga o goleiro e manda pro gol. Meu Deus, cara. 4x3. Não é possível que a gente deixe eles empatarem de novo, mano. Mas tá um jogão de bola, velho. Tá um jogão, um jogão. Vamos lá. Opa, opa. Boa bola, boa bola. Pro Roy. Bateu. E o gol. Pro gol, pro gol. Hat-trick. Hat-trick. Marquito Roy. É o nome da fera. Segunda vez que eu comemoro. Mas enfim, cara. Hat-trick de Marco Roy. Um golaço. Boa vez. Mais uma vez aí. Jogaram trabalhada. Dessa vez um contra-ataque. E a gente agora fechou, cara. 5x3 pra coroar. Meu Deus, cara. Que jogaço. Pra coroar um jogaço aqui entre os Borussians, hein, mano. Um dos melhores jogos aqui. Do nosso mando carreira com o Borussia Dortmund. Sensacional. Sensacional. Ai, 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 ai. Vamos chegar. Gol dos caras, cara. Meu Deus. O jogo tá muito frenético, mano. 5x4. Nós 90, mano. 5x4. Vamos lá, mano. Tem que segurar. Não pode levar o jogo. E olha o treinador botando mais um atacante. O treinador do Monshegane Barra, cara. Ufa, acabou, pessoal. Olha que jogaço, mano. Que jogaço. 5x4 para o Borussia Dortmund. 4x4 para o Borussia Dortmund. Chegando Barra. Um jogo espetacular, cara. Sensacional. Ainda bem que nós venhcemos, né? Mas os dois times jogaram bem demais, cara. Bem demais. O melhor jogador da partida foi Giovanni dos Santos. Ele fez um gol e deu 3... O cara deu 3 assistências, mano. O Royce também foi muito bem, né? Fez um head-trick e não deu assistência, mas fez um head-trick. Isso já é muito importante. Mas o Giovanni dos Santos ficou com a nota 9.7. O Royce ficou com 9.2. Por parte deles, é tanto que vocês podem ver que até os jogadores dele, ó. Um com 9.7, um com 8.6. Até os caras do Monshegane Barra foram bem na partida também. Pra vocês terem ideia de como foi impressionante aí o ritmo desse jogo. Sensacional, cara. Tivemos menos finalizações, menos posse de bola, mas tivemos mais precisão nas finalizações. Foi muito equilibrado, cara. Não canso de falar. Foi um jogão. Um jogão. Valeu a pena aí. Esse jogão aqui pelo campeonato alemão contra o Borussia Mönchengladbach, cara. Muito bem, pessoal. Com esse resultado, a gente colou de vez no Schalke 04. Agora todo mundo tem 12 jogos certinho. O Schalke vem na primeira posição com 31 pontos. Nós viemos na segunda posição com 28 pontos. 3 pontos à frente do bairro de Munique com 25. E fechando ali o G4, vem o Eita Frankfurt com 23 pontos. Na quinta e na sexta posição, classificados para a Liga Europa, por enquanto, vem o Borussia Mönchengladbach e o Hamburgo. Já na Copa da Alemanha, galera, a gente conseguiu a vitória e estamos nas oitavas de final da Copa da Alemanha. Eu não me lembro o nome desse time que nós vamos enfrentar. Eu vou conferir aqui agora no calendário, beleza? Augsburg. É isso aí mesmo. Vamos jogar contra o Augsburg. Beleza, pessoal? No próximo episódio, nós vamos ter um jogo muito importante contra o Celtic pela fase de grupos da UEFA Champions League. E depois nós vamos enfrentar a equipe do Augsburg pela Bundesliga. Na artilharia da Copa da Alemanha, a gente tem o Pettersson do Werder Bremen em primeiro com 2 gols. Nas assistências, o Bartheus do Werder Bremen com 2 assistências. Já na Bundesliga, olha aí. Depois do head-trick, o Royce vai de novo para a liderança. Agora lá do Cruz. Todos os dois jogadores têm 10 gols. Na segunda posição, aí, vem o Miller com 8 gols. Nas assistências, a Laba do Bayern de Munique é o líder com 5 assistências. A gente tem ali 3 jogadores com 3 assistências que estão se destacando. Que é o Giovane, o Vidal e o Albameyang. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele gostei. Mano, só aquele jogo contra o Borussia já vale o like, cara. Sensacional. Compartilha aí o vídeo nas redes sociais que vocês utilizam. E se vocês quiserem, me sigam aí no Instagram, no Twitter e no Facebook. Para vocês ficarem ligados em todas as novidades aqui do canal. O link está na descrição das redes sociais, beleza? Se você ainda não for inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal e acompanhe aí os nossos vídeos. Beleza, galera? Forte abraço para vocês. Tudo de boa e do melhor. Até a próxima. Valeu e fui! Fui!